E esse foi um dos principais motivos pelos quais eu decidi fechar o SextoRound.com.br e migrar para o YouTube. Escrever um texto é quase como pintar uma parede, né? Tem a primeira demão, a segunda demão. Durante o momento da escrita, você tem também que fazer o processo de venda daquele vídeo. Escreve bem, escreve simples, se faz entendido. E com frases curtas, né, eu consigo reiniciar e botar mais um gás em cima. Então, se o SextoRound acaba hoje, tenho certeza que essa jornada, esse processo, me tornou um profissional melhor. Esse pequeno trecho está no último vídeo exclusivo que lancei para os membros do canal do SextoRound aqui. No último sábado, eu sigo falando sobre o método de comunicação adotado no SextoRound, mas dessa vez foquei mais no texto, na escrita, na importância do roteiro. Então, se você é membro do canal, é só ir na aba Comunidade, o último post está lá. Está bem legal, tem 11 minutos de eu falando sobre o assunto, não perde. Mas vamos ao que interessa, porque aquele velho papo sobre o melhor de todos os tempos é sempre complicado, controverso e subjetivo. Olhando para o MMA, por exemplo, vai depender muito dos filtros que você aplicar. Tem muita gente que acha que é o Fedora Emelianenko. Aí outros vão lembrar que no Ocidente, onde ele pisou com 32 anos, ou seja, relativamente ainda jovem, ele está 5'5". Outros vão apontar para John Jones, mas aí tem os casos de doping, que tira completamente o brilho para um grupo específico de fãs. Esses geralmente preferem o Jorge Sampierre, com o passado ilibado, mas que também deixou o esporte depois de um resultado extremamente controverso e depois voltou com uma luta bem afeição contra o Michael Bispe. Enfim, cada cabeça uma sentença e nunca haverá unanimidade nesse tipo de seleção. Agora, também ninguém aqui vai discordar que Fedora Emelianenko, Jorge Sampierre e Anderson Silva estão entre os melhores de todos os tempos no MMA. E esse é o ponto do vídeo de hoje, porque Alex Pereira upoatã está indubitavelmente na conversa de melhor striker que o Brasil já produziu. Sim, entendo que os karatekas Francisco Filho e Glaube Feitosa foram vice-campeões do K1 World EP, e para muita gente esse foi o maior torneio de trocação de todos os tempos. O Francisco, por exemplo, já venceu um verdadeiro exército de lendas, como Andy Huggy, Remy Bonjasque, Peter Art, Ernesto Rust e companhia. Temos também, por que não, que considerar a Celino Freitas e a Dejofre como strikers, e os dois foram campeões mundiais nas suas épocas. Ok, entendo que os dois primeiros trabalham com mais armas, chutes, cotoveladas, joelhadas, o pugilista a rigor nem soco rodado pode dar. Mas também há muito mais dinheiro e, consequentemente, muito mais competição no circuito do boxe do que no circuito do kickboxing. De toda forma, é um grupo pequeno, bem seleto, contendo indivíduos completamente fora da curva. E o Alex chegou nesse patamar virando o primeiro duplo campeão da história do evento que hoje é o maior do mundo na trocação, o Glory. No último sábado em Rotterdam, na Holanda, após luta duríssima, decisão dividida 3x2, ele passou pelo Artem Vaktov e unificou os cinturões da categoria até 95kg. Pra quem não conhece, o Russo é múltiplas vezes campeão mundial de Muay Thai e já havia defendido esse mesmo título 6 vezes. Detalhe, o brasileiro já defendeu o cinturão da categoria até 85kg 5 vezes e é top 5 peso por peso do mundo na trocação. Agora, todo esse sucesso também pode significar um belo balde de água fria pra quem quer vê-lo entrar de cabeça no MMA. 1. Como eu disse, a luta com o Vaktov foi muito apertada e o Russo era campeão dominante, então a revanche é bem provável. 2. Pós-luta, o Alexandre ainda desafiou o Rico Verhoeven, campeão peso pesado, ou seja, ele quer um terceiro cinturão. Acontece que o seu principal contrato é com o Glory e pra lutar MMA lá na LFA ele precisa de permissão. Não é como se ele luta onde quiser, quando quiser. É como o Patricio Pitbull, por exemplo, que recentemente foi lá no Japão e lutou no Ryzen. Mas o passe dele é do Bellator, ele é funcionário da empresa americana. O plano inicial, que era fazer duas lutas de MMA em 2021, portanto, fica bem ameaçado. Porque como eu acabei de falar, a agenda dele no kickboxing tá abarrotada. Além do lance do peso, o cara não é uma sanfona de tirar e botar 10 quilos de uma rodada pra outra. É complicado, o corpo sofre. Como a gente sabe, o Alex completa 34 anos em 2021. Pelo talento que tem, não tá tarde. Ainda mais porque ele tá fazendo o campo completo com MMA também, junto com o Glover Teixeira. E pelo que escuto, é bem razoável na luta agarrada. Tá longe de ser completamente cru. Mas ainda assim, são muitos frontes abertos em batalhas complicadíssimas. Então, uma hora ou outra, aquela decisão dificílima vai ter que ser tomada, né? De o que priorizar? De todo modo, é um daqueles problemas bons, né? Acho que todo lutador gostaria de ter esse tipo de dúvida, né? Criada por muito sucesso e trabalho incessante e incansável. Então, parabéns mesmo pro Alex. Porque ser um dos maiores talentos que o Brasil já revelou não é pouca coisa. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês fariam se vocês fossem o Alex? Aqui, ele é um dos melhores de todos os tempos. E ganha muito bem. É estrela do evento. Aqui, ele ainda tá iniciando. Aqui, de repente, ele tem muita aptidão. Aqui não se sabe. Vocês trocariam nesse ponto da carreira, no auge, da forma física e técnica? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se quiser virar membro do canal do Sexto Round, né? E concorrer nesse mês de janeiro a seis camisas, a um boneco e a luva autografada. Além de assistir, como eu disse, a minha aula sobre comunicação aqui no YouTube. É só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Beleza? Hoje mais cedo rolou o podcast do Sexto Round. Eu e Lucas Carrano entrevistamos Thiago Santos, número dois do mundo na categoria até 93kg do UFC. Marreta, né? Então, vocês podem conferir clicando no link aqui do lado ou ir lá nas plataformas de streaming de áudio. Google Podcasts, Apple Podcasts e Spotify. Tá tudo lá à disposição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.